Eu vou torcer, aqui eu ergui meu tempo para vencer Eu já lutei por negros e operários, de MPT, Recife, Sousa, Anuário Camisa negra que guardo na memória, glória a luta, vitória, essa vitória Eu não sou mais caído, muito prazer, jamais terás a cruz, esse é meu batismo Eu tive que lutar contra o seu racismo, veja como é grande meu sentimento E por amor, ergue esse monométulo Abertura